Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de português e nós vamos fazer as atividades da página 173 até a página 176. Hoje nós vamos saber a diferença do porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com o acento circunflexo e o porquê junto com o acento circunflexo. É tanto porquê, né? Que a gente fica até confuso. Vamos ler essa tirinha. Por que é separado? Porque não é junto. Mas porquê? O porquê eu não sei. Porquê separado e sem acentinho, ele é usado no início de perguntas. Por exemplo, porquê o mar é azul, porquê está sol, porquê vamos ao shopping, porquê você está com essa roupa hoje. Início de pergunta, nós usamos o porquê separado e sem acento circunflexo. E o porquê, tudo junto, sem acentinho, ele é usado para explicar algo e é usado como resposta. Por exemplo, o mar é azul porque as partículas do fundo do mar refletem a cor azul ao receber a luz do sol. A pergunta, por que vamos ao shopping? A resposta, porquê eu quero comprar uma roupa. Sempre que eu for responder, é o porquê, tudo junto. Então, deu para compreender aqui a diferença do porquê separado e o porquê junto? Porque esses dois são os mais comuns, os mais usados. Então, porquê separado, pergunta. Porquê junto, resposta. Aí tem o porquê do acento circunflexo, separado e junto. Então, porquê escrito separado e com acento no quê, ele é usado em final de perguntas. Sempre que vocês forem lembrar desse porquê aqui, lembra da mãe brava, né? A mãe assim. Você não fez essa lição por quê? Tem um acentinho circunflexo. Eles estão revoltados por quê? Eles estão brigados por quê? Tem o acentinho circunflexo quando o porquê está no final da pergunta. Então, se eu uso o porquê no início da pergunta, ele não tem acento. Se eu uso o porquê no final da pergunta, eu coloco o acentinho circunflexo. É só lembrar da mãe brava que a gente vai saber. Você não comeu essa comida ainda por quê? Não é verdade? Mãe não costuma falar assim? Eu sei como é que é. E o porquê separado com o acentinho circunflexo, ele tem o mesmo sentido de motivo. Por exemplo, não sei o porquê. Não sei o motivo. E sempre que tiver esse porquê com o acentinho circunflexo e tudo junto, tem o artigo O, a letrinha O antes do porquê. Não sei o motivo. Aí, a mãe pergunta. Você não comeu essa comida por quê? Aí, você responde. Não sei o porquê. Talvez eu esteja sem fome. Talvez ela esteja ruim. Não sei o porquê. Entenderam? Quando você não sabe o motivo, você usa o porquê, todo junto, com o acento circunflexo. E sempre coloca o artigo O antes desse porquê. Exemplo. Todos sabem o porquê de seu medo. Todos sabem o porquê você não foi à festa. Conseguiram compreender? Esse tanto de porquê que nós temos no nosso dicionário, no nosso vocabulário. E cada um com uma função diferente do outro. Agora, tem aí na página 175, uma instrução para vocês fazerem uma resenha crítica. Vocês vão escrever uma resenha crítica. Escreva a sua resenha. Pode ser de um livro que você já leu. Pode ser de um filme a qual você já assistiu. Pode ser uma série. Vocês vão decidir aí. E vocês vão fazer uma resenha crítica. Falando sobre esse filme, ou esse livro, ou essa série. Siga todas as instruções. Siga todo o passo a passo que tem na página 175. No final do livro tem uma sugestão para gravar um vídeo. Não é necessário gravar esse vídeo, tá bom? Vocês vão só fazer na folhinha a resenha e me devolver, tá bom? Até mais, quinto ano. Um beijo!